Bom, hoje é sábado e o Jornal Anhanguera tem uma opção para quem quer levar a garotada para se divertir, um espetáculo que tem muita música, dança, teatro, brincadeiras do grupo de São Paulo, Trupe Trupe. E essa turma se encontrou com o Rodrigo Mancil. A gente volta a conversar com você, Rodrigo, sobre essa apresentação. Conta um pouquinho mais para a gente. Fábio, é muito legal a ideia porque o diferencial das músicas e dessa apresentação é porque todos os integrantes do grupo são educadores, são professores. Olha só, o pessoal já está se apresentando aqui. As letras foram cuidadosamente selecionadas, mostram a cultura de várias partes do país. São professores que têm experiência de sala de aula e, por isso, mostram esse diferencial. E quem vai explicar para a gente é o Felipe. Felipe, licença. O que vocês querem mostrar para esses pais, para esses alunos, essas crianças, que faltam, que vocês sentem, que percebem que é necessário, que é importante? Olha, o que é mais importante na sala de aula, no nosso universo, para a gente, é o Brasil. A gente não conhece a imensidão, a riqueza que é a cultura do nosso país. Então, até a formação do grupo surge a partir disso, a partir dessa carência de material, essa necessidade de material com ritmos populares, com danças tradicionais. Então, é isso que falta, né? Falta Brasil para a gente. Felipe, quem está lá em casa, agora está vendo imagens da apresentação, como ela é realmente, tudo montado, vocês têm bonecos, vocês têm interação, participação. É legal para as crianças interagirem também, estimular a educação infantil? Claro, esse encantamento através dos bonecos. A cultura popular é muito rica de adereços, bonecos, máscaras, fantasias. Então, esse lúdico encanta. Então, a gente já chega com um boi-bombá, cheio de lantejoula brilhante, os olhos já brilham e você começa a trabalhar de uma outra forma essa cultura, né? Vocês são uma formação de várias partes do país, vieram de São Paulo, viajaram essa noite toda, chegaram aqui, apresentação aqui em Goiânia, amanhã, 10h30, na Feira do Cerrado, espaço para o seu convite. Exatamente, amanhã a gente vai estar às 10h30, lá na Feira do Cerrado, um lugar super gostoso para brincar com a gente, e às 5h da tarde, no Instituto Lamonier, lá no Setor Jaó. Daí, quem quiser saber mais, pode acessar www.trupe.com. Valeu, Felipe, obrigado, pessoal, é de graça, Fábio, voltamos ao estúdio com você. É, tá ok, Rodrigo, obrigado pelas informações.